Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos agora, hoje, terça-feira, dia 19, vamos para a nossa aula de matemática. Para a nossa aula de matemática. Na nossa aula de matemática, hoje nós vamos trabalhar quantidade. Vocês, no primeiro ano, vocês aprenderam a contar e a escrever os numerais do zero ao cem. Hoje nós vamos trabalhar quantidade, nós vamos fazer contagem. Nós temos aqui os personagens das histórias em quadrinhos da turma da Mônica. A atividade que nós iremos trabalhar hoje é essa aqui. A atividade que vocês irão fazer contagem. Aqui nós temos o Cebolinha, a Mônica, o Bidu, o Cascão, o Anjinho. Aqui é o Ceguinho, o Elefante. E temos esses outros personagens que a tia não sabe o nome, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a contagem. Você irá contar cada um, cada grupinho, irá colocar a quantidade aqui. A tia vai contar os três primeiros e o restante vocês irão contar aí sozinhos, tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Temos os cinco Cascão. Então, você vai lá e coloca o número cinco. Eu acredito que vocês sabem qual é o número cinco. Agora, vamos contar quantas Mônicas nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos nove Mônicas. Vamos contar agora quantos Bidu nós temos. Um, dois, três, quatro. Nós temos quatro Bidu. E aí, você vai fazer a contagem do restante e vai continuar colocando a quantidade que você encontrou, tá certo? Agora, nós vamos para a nossa aula de Caligrafia. Na nossa aula de Caligrafia, nós também iremos trabalhar as vogais, que ontem na aula de Português nós trabalhamos as vogais, não foi? Então, vamos lá. A tia relembrou com vocês as vogais maiúsculas e as vogais minúsculas. As vogais maiúsculas, escrita com a letra cursiva, que é essa letrinha aqui que vocês têm que escrever. Quando é que eu utilizo a letra maiúscula? Quando a gente vai colocar nome de pessoas, nome de lugar, nome de cidade. A primeira letra de cada nome tem que ser maiúscula. E também quando nós iremos formar frase. Quando nós iremos fazer uma frase, nós teremos que colocar o início com letra maiúscula. E aqui, nós temos as letras, as vogais minúsculas, que a gente escreve no meio das palavras, no início das palavras que não são escritas com letras maiúsculas, certo? Como a palavra casa, bola, boneca, bolsa, lápis, pão, bolacha, casa, entendeu? Aí a gente vai escrever com as letras minúsculas. A atividade de hoje é essa aqui. Você irá fazer a correspondência. Vai ligar as letras iguais, só que são as letras maiúsculas para as minúsculas, mas que sejam iguais. Tipo, o A maiúsculo liga para o A minúsculo. O E maiúsculo liga para o E minúsculo. O I maiúsculo liga para o I minúsculo. O O maiúsculo liga para o O minúsculo. O U maiúsculo liga para o U minúsculo, certo? E aqui você vai ler e vai repetir, vai escrever, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado aí, compreendido, tá certo? Fiquem com Deus. Aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.